Que privilégio ter estado com você neste ano. Preciosas ovelhas do Senhor, imagina a minha responsabilidade em cuidar bem de você. Lavar os seus pés, amar seu coração, caminhar nas lutas, dificuldades, circunstâncias, adversidades, situações, mas alegrias, vitórias, conquistas. Chorando com os que choram, alegrando com aqueles que se alegram. Tem sido um privilégio meu ter você como ovelha do Senhor, que com honra, amor, eu e Sueli, temos procurado cuidar. Muito obrigado. Quero desejar um ano de conquistas e vitórias. Quero desejar a você um Natal abençoado e feliz ao lado dos seus entes queridos. E deixar com o seu coração este texto de Daniel, capítulo 12, verso 3, na tradução da Bíblia à mensagem. Ouça esta promessa, guarde-a no seu coração. Homens e mulheres que viveram de forma sábia e justa, brilharão como a noite sem nuvens, repleta de estrelas. E os que conduziram outras pessoas ao caminho certo, brilharão como estrelas para sempre. Esta é a promessa para mim e para você. Você há de brilhar como estrelas, numa noite tão escura, desta geração que vive muitas vezes tão longe de Deus. Mas você que vive de forma sábia e justa, brilhará. Abençoado, feliz e próspero. Plenamente satisfeito com as dádivas abundantes do Pai. E eu quero continuar cuidando de você. Me deixe de privilégio de amá-lo, de servi-lo e de honrá-lo. E eu e Sueli e toda a equipe do Ministério da Comunidade da Graça estamos disponíveis para andar com você e abençoar você. Amo muito você. Ano feliz e abençoado. Natal pleno de conquistas. Deus te abençoe.